E fala aí internet, aqui é o Jeff, e você se lembra do jogo Café Mania, que foi uma febre nos tempos do Orkut e Facebook? Então fique comigo e vamos revisitar esse clássico das antigas. No início do jogo, em 2011, a empresa de jogos Zynga, mesma criadora dos jogos Farmville, Petville e Chef World, afirmou que Café Mania da empresa Boston seria um plágio do game Café World, da empresa Zynga. Dois meses após, foi aprovado que não havia plágio, mas a empresa teve que fazer algumas mudanças e reformulações no game e paga uma quantia não revelada até hoje, que se estima que seja de 15 milhões por conta de denúncias da Zynga a outros jogos como Mega City, Pet Mania e outros games da Boston, que seriam idênticos. Em 2011, a empresa aproveitou o grande sucesso para também vender camisetas do seu game e aqueles players que comprassem as camisetas iriam ganhar crédito no game. O jogo Café Mania se manteve por muito tempo no topo dos jogos do Facebook e Orkut. Em 2016, a empresa Boston encerrou o game, mas antes do game ser cancelado, ela tinha em volta de 2.500 mil jogadores ativos diariamente. Então isso nos leva a pensar o que poderia ocasionar no desativamento do game. A verdade é que a empresa passou por muitos momentos difíceis, por conta de processos que eles haviam recebido e outros problemas internos, o que resultou no falimento da empresa e de outras franquias da mesma, havendo demissões em massa na empresa. A quebra do carro-chefe da empresa Mini Fazenda também teve grande impacto, além de ter fechado seus estudos no Brasil, o que a empresa falou que não fez. No tempo, a cada 4 usuários brasileiros do Orkut e Facebook, um jogava os jogos da Boston, o que tornou a empresa a maior empresa de jogos sociais do Orkut e início do Facebook. Além disso, Café Mania fez 3 grandes parcerias importantes, como Ades, Guaraná Tática e Netflix. Em maio de 2011, chegou no Café Mania uma nova máquina, no qual os jogadores poderiam servir diferentes sabores de Guaraná. Antártica para o Ronaldinho e Claudinha Leite. Para preparar os refrigerantes, os jogadores tinham que coletar Guaranás em pés de Guaranás do lado de fora dos restaurantes. Em setembro de 2011, chegou no Café Mania algumas receitas da Dez. Os jogadores poderiam servir pratos e cafés preparados com os produtos da empresa. Além das novas receitas do jogo, a Boston também criou um concurso na qual os jogadores teriam que postar uma foto de uma das receitas da Dez, feita na vida real, disputando créditos no jogo. Nesse mesmo mês, a Boston fechou uma parceria com a Netflix para oferecer aos seus jogadores muitos créditos ao se cadastrar no serviço da empresa. O Café Mania foi um dos jogos que teve disponibilidade dessa oferta oferecida apenas para os usuários do Orkut. Essa promoção voltou outras vezes no jogo, com outras ofertas de crédito também. Infelizmente, o Café Mania não está mais disponível para jogar desde 2016, mas eu vou recomendar outro jogo que carrega a mesma essência e conceitos do Café Mania, que é o Café Land. É um ótimo game para manter a saudade e reacender aquela nostalgia que o Café Mania nos passava. Você pode baixar ele na Play Store, mas agora falando mais sobre o que foi o Café Mania nesse jogo que tínhamos como objetivo principal, administrar um café, o expandindo à medida que fazíamos pratos, servíamos bebida e ganhávamos XP. Dinheiro aumentava nossa popularidade, após um tempo poderíamos abrir uma filial na praia, quando alcançávamos o nível 20 e terminamos uma missão rápida. Essa foi uma explicação básica do que foi o gaming naquela época que ele existia. E pessoal, obrigado a todos que chegaram até aqui, se for possível deixar um comentário para ajudar no engajamento do vídeo, para que cheguem as pessoas, sem mais, meu nome é Jeff e eu fui. Pelo amor de Deus, agora a minha reclamação em relação a Vostu, do Café Mania. O que que está acontecendo com essa bosta desse jogo? Gente, pelo amor de Deus, eu já fiz um apelo e eu falei que eu não deixaria de jogar, porém, eu acho que todos já perceberam que o mudo de ideia é muito fácil. Eu posso sim deixar de jogar e se vocês não atualizarem isso daqui, para que isso tenha uma rapidez maior, eu vou voltar com o vídeo, vou detonar com vocês. E sabe por que eu não entro também na Minifazena? Porque deve ser uma porcaria jogar esse jogo também. Deve ser tão carregado toda essa bosta aqui, tá? Porque se for por isso, Vostu, Papa Pudim, sei lá quem for, que toma conta dessa porcaria desse aplicativo. Eu vou parar de jogar e peço a pessoa que pare também. Faça-me um favor, viu? Vocês em relação aos jogos, olha, está tudo bichado. Eu vou parar de jogar e peço a pessoa que eu não entro, eu vou parar de jogar, 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 eu Tchau.